Música Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delight Aqui pra gente jogar com Ghostface, Ghostface, Pânico aqui, todo mundo em Pânico Botei essa skinzinha novamente nele, o último vídeo que a gente fez foi mostrando a skinzinha do Halloween dele Que eu achei bastante, muito foda, porém, quero voltar a tradicional skinzinha dele, original aqui Mano, que skin maravilhosa Bom, tô levando aqui pra esse vídeozinho pessoal, uma buildzinha, na minha opinião, uma das melhores builds pra eles Se não for a melhor, beleza Às vezes eu troco o Corrupt Intervation por o Slop Buncher junto com o Tomado da Enfermeira, tá? Mas neste caso eu vou levar essa buildzinha aqui Tô levando então o Chorrasco e o Tiro pra gente saber mais ou menos o paradeiro de sobreviventes Cada vez que eu ganho de sobreviventes, vejo quem está a mais de 40 metros de mim E ganho o Bode Poliponte no final da partida Pra não tomar dois giradores, todo mundo já sabe, os três giradores mais antes de mim que começam a partir Estão trancados por 120 segundos E obviamente o combinho ultra badass aqui atualmente Que é o Andai com o feitiço a arruinar Bom, Guião, o que esses perks fazem? Eu sou novo no jogo e não sei O feitiço imortal, cada vez que um totem meu enfeitiçado é destruído, que não seja o imortal Esse totem passa pra um outro totem que estiver apagado no mapa Ele não perde o seu efeito, ok? Além de que, cada vez que um sobrevivente passa na frente de um totem Eu vejo a hora desse sobrevivente por 4 segundos Talvez até 2 metros ali de um totem E obviamente o nosso perkzinho que a gente não quer perder na partida É o feitiço a arruinar, correto? Então cada vez que o sobrevivente está trabalhando no gerador Ele deixa de trabalhar nesse gerador pra salvar alguém do gancho Pra se curar, pra fazer qualquer coisa que não seja o gerador Esse gerador vai começar a regredir 200% mais rápido, certo? E obviamente com o Bindeadons eu botei qualquer coisa aqui, pessoal Botei aumenta moderadamente o tempo que um sobrevivente permanece marcado E aumenta ligeiramente a velocidade com que um sobrevivente é marcado sem sair da cobertura, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like, se postar pro comentário Grande abraço a todos vocês, pessoal Sei que vocês adoram Ghostface também Gosto muito do Ghostface, apesar de não ser um dos que mais fortes do jogo Mas gosto muito dele Valeu, falou e eu fui Tamo junto Ok, Springwood Bora lá, mano Ok, já temos um objeto de obsessão Beleza Aqui caiu, né? Nossa, querido Twitch Com seu objeto de obsessão Infelizmente objeto de obsessão contra killer que pode se tornar stealth, por exemplo Ghostface não é tão bom, cara Depende Temos um cara aqui Eu acho que ele tá por dentro da casa Cara, ele tá por dentro da casa Mas eu teria que revirar a casa toda pra achar ele Opa, peraí, peraí, peraí Ih, mas foi bem no limite, cara Foi bem no limite, velho Puta o fuck, cara Foi muito no limite Ok Ok Oi 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 Beleza, um G, hein? Não tem a janela aqui Maravilha Boa Acho que com Dead Hard ela fazia Não sei se ela usou Dead Hard Então Com DH ela fazia, velho Não tem a janela ali Os caras tão, tipo Te rilando fudidamente, mano Sem problema Eu deixo a tua amiga 50% e vou em ti Sem problema Ok Tentei arriscar, mano Vai que pegava Ok Caiu no bait A Fang vai ter que lá salvar Nossa Tinha DS ainda, velho Meu Deus Eu entrei em Cheese Peguei a mina Botei no gancho Eu saí do gancho Estalqueei a outra Vim nessa Derrubei nela Peguei Ela tinha a DS ainda Não Um minuto é bem de boa Balança é a das Caraca, velho Eu vou ter que quebrar isso aqui, velho Cara, por causa de um DS de duas horas, velho Não, mano Era pra mim estar derrubando aquela Claudete já, mano Botando o gancho Eu não sei como é que eles estão conseguindo fazer girador ainda, velho Tem a Fang minha aqui embaixo Ah não, tem 2 na real Deixei que era a Fang A Fang tá em call com o... Aquela mina loirinha ali, mano Os outros 2 eu acho que é a Randall Eu acho, não tenho certeza Mano, ninguém tá durando mais que 30 segundos de Chase, velho Acho que tinha alguém por ali Não tinha? Foi bem provável Caraca, Ghostface Tá comendo uns Big Mac, velho Aqui, olha lá Cai, anyway O cara já gastaram uma pala Tem gente fazendo aquele girador ali em cima Mas aquele ali tá mais iniciado Esse aqui de trás também tá sendo feito Ok, aquele cara já tá longe Não tem mais que me preocupar com ele Não, aí eu não posso, né, mano O Ledhard, o Salvador da Pátria Caraca, eu achei que eu já tava dando a volta já, faz tempo Caiu, né Nossa, David Também não vai ter DS ainda Não posso ir atrás dele Tem que voltar Eu preciso tirar essa Fang do jogo, mano Preciso esperar o DS dela acabar Acho que já acabou o DS dela, né, mano Pelo amor de Deus DS duas horas não, velho Obrigado Regen resetou Aquele ali de cima já foi feito Tem gente ali, mas eu não posso coisar, mano Preciso ir lá no girador Sabia Tem dois aqui, na real Vou pegar a que tá machucada, é claro, né Por via das dúvidas Aguardar um Dead Hard Ah, velho Enquanto eu tô rushando o gancho, eles tão rushando o gem, velho Absurdamente Ok Outra mina tá aqui Mandar em ruin Não vou dar nem poder, velho O bom é que o David deve tá solo, então É O David vai ter que vir, velho Aqui não existe mindgame Aqui é você rodar com o cara até ele dropar essa paletinha que é mais rápido que ele Por favor, continua correndo Obrigado Ele continua, mas não como eu queria Dead Hard e te salva Hum, uma pressão do DH Ok Aquece ela Volta nos caras Olha lá, viu Se você continuasse com ela Esses caras iriam rushar esse gem Eles nem tão se curando Vou derrubar ela de novo Porque ela tá uma presa muito fácil Ela tá machucada E aí eu preciso só dar um hit nela Deve ter DS Então agora a gente vai no David E vamos forçar aquela pessoa a sair de lá Pra rilar Claudete Caraca, cara Os caras não tentam um looping, velho De subir Obrigado Ué, tem duas pessoas aqui Obrigado Se não tiver um breakable Acabou a partida Acabou a partida Ih De diz, mano Vocês Cara, não sei como é que vocês meteram 3 geradores ainda, velho Na moral É, o cara tinha um breakable Esse daqui morre Tá indo no desespero Ela deve vir correndo pra cá Ok, ele já gastou o unbreakable dele Deixa no chão Ela não tem DH Nossa, ela tem DH Como é que tu não usou a partida toda, minha filha Por via das dúvidas Vou pegar Vai que ela não tem a gastada, né Eu só botei gancho pra esse DM, velho Acho que eu tenho Fala, David Diego Divi Partidaça, mano Partidaça Ok Ok Deixa eu ver se não tem alguma palette que eu não tenha quebrado aqui Acho que essa daqui eu não quebrei, né Deixa eu dar uma olhada Não, quebrei sim Ok GG, galerinha Partidaça, partidaça Virtua Ah Inscreta Está É Trinta e um mil e setecentos e sete Quase trinta e dois K Ah Tinha um prove-they-self, né Por isso que foi tão rápido esses geradores E essa o pessoal tava bem meta, ok, bom então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais o vídeo aqui no canal, né, que querem deixar o like, se possível comentário, um grande abraço pra todos vocês pessoal, tudo de melhor sempre, valeu, falou e eu, tamo junto!